O que é o transporte coletivo público? Todos os municípios que têm transporte coletivo público, nós estamos determinando a suspensão desse transporte, nós estamos suspendendo o transporte metropolitano, então o Transcall está suspenso de domingo, dia 28, até o domingo de Páscoa, oito dias sem Transcall na região metropolitana. Estamos suspendendo o transporte intermunicipal de domingo a domingo, estamos suspendendo o transporte interestadual também de domingo a domingo, a rodoviária vai ser fechada. Estamos suspendendo o transporte ferroviário, transporte de pessoas, quando eu estou falando de transporte de pessoas, o transporte do trem que vem de Belo Horizonte para a região metropolitana. Então, o transporte de pessoas, o transporte público coletivo de pessoas, esses transportes estão, eles estão suspensos, é lógico que o transporte de carga, serviços essenciais, isso continua normalmente. Como faremos? Para os serviços essenciais, como o caso da saúde, o governo do Estado organizará com os ônibus do Transcall o nosso atendimento aos hospitais do Estado. Hospitais privados, eles terão que se organizar para transportarem seus trabalhadores, seus servidores.